Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos lá para informações sobre o Minhas Importações, que fica dentro do site dos Correios. Nesses últimos dias está tendo muito problema, tá? Ficou aí mais de um dia fora do ar, o que vai acarretar em atrasos, né? Na entrega das mercadoras importadas para todo mundo. Mas um problemão que está acontecendo, né? Agora, depois que voltou ao ar, é que as taxas que a galera está pagando, a receita, né? Quem foi tributado lá com seus produtos, está pagando a taxa. E ele não está atualizando como taxa paga, né? Geralmente, quando está normal o sistema, se você pagar no boleto, você paga em um dia o boleto, no outro dia já aparece lá no site o objeto pago, né? E aí depois ele já encaminha lá para Cajamar ou para alguma central que depois joga para a sua cidade. Mas nos últimos dias, na última semana, principalmente quem está pagando no boleto, não está atualizando, tá? Porque o prazo máximo que eles pedem são três dias úteis. Só depois de três dias úteis que realmente você já pode lá reclamar. Mas ultimamente está passando desses três dias aí, ou então está dando como objeto pago e depois ele volta de novo para poder pagar o objeto, né? Parece que não foi pago, ou fica lá como aguardando confirmação de pagamento um tempão, tá? Então, está dando muito problema aí nessa parte de pagamento, principalmente para quem está pagando no boleto. No cartão, quem puder pagar, sempre esses tributos no cartão, é melhor porque no cartão, na mesma hora já dá como objeto pago. Mas pode ser que dê algum problema também. Comigo, deu, num produto que eu paguei agora, deu objeto pago, e logo depois ele foi encaminhado de novo para a fiscalização aduaneira, que não está certo. E aí deu lá pedindo para pagar de novo, mesmo tributo, e logo depois apareceu aguardando confirmação. Isso já tem alguns dias já. Então, eu até liguei lá nos correios para poder perguntar. O cara falou, ó, no boleto realmente está tendo muito problema de confirmação. Agora no cartão é a primeira vez que eu vejo. Mas deu esse problema e agora eu tenho que aguardar passar os três dias úteis para aí sim poder abrir a reclamação. Então, se está acontecendo com você, você pode abrir a reclamação no telefone, que é o 3003-0100, ou direto no site dos correios, que é mais prático, mais rápido, porque às vezes o telefone não atende. Eu vou mostrar aqui para vocês agora qual o caminho que vocês têm que seguir lá no site para poder abrir essa reclamação. Vocês entram aqui no site dos correios, vêm aqui em Fale Conosco, Registrar, Registro o Atendimento, desce aqui em Reclamações, e agora vem aqui, ó, Entrega e de Remessa Objeto Postado Internacional. Certo? Clicou. E aqui você vai selecionar Reclamação, Atendimento, você vai colocar Objeto Postado no Exterior com Destino Brasil. Declaro aqui ali tudo. E aqui você vai colocar o seu código de rastreio. E assim que você colocar, ele vai abrir todas as opções para você colocar endereço, telefone, nome, e aí lá embaixo vai ter um campo que você vai ter que explicar o que é. Esse mesmo caminho você também usa quando o seu produto está atrasado, quando já passou do prazo, tá? Então, você pode registrar aqui quando está atrasado e também quando dá algum problema lá de pagamento dentro de Minhas Importações, beleza? Agora, outra coisa que está acontecendo também, galera. Celulares sendo taxados a 377 reais lá pela Receita. A gente sempre ouviu falar, né? Também comigo sempre aconteceu daquela taxa de 200 e poucos reais. Há muitos anos é assim, né? Geralmente vem, quando a gente compra celular da China, vem essa taxa de 200 e poucos reais porque eles jogam o celular lá ao preço de 100 dólares, né? Não importa o valor do celular, eles jogavam nesse padrão. Agora, pelo que eu estou vendo aí, acompanhando os grupos de importação e também já aconteceu comigo, eles estão jogando essa taxa padrão para 150. Então, eles viram lá que é celular, mete os 150. Mesmo se tiver declarado como algumas pessoas faziam, né? Pediam para declarar 30 e poucos dólares porque funcionava, né? Passava direto sem taxa. Só que agora, quando eles estão vendo lá 30 e poucos dólares, pelo que eu estou vendo aí, observando para algumas pessoas, eles estão jogando para 150 e metendo a taxa em cima dos 150. Aconteceu com o Mi 8 Lite, que eu comprei da China, né? 150, então ficou uma taxa de 377 reais. E aí não tem o que fazer, né? Tem que pagar porque se você pedir a revisão de tributos, né? Geralmente ele é um pouco acima disso. Então vai ficar mais caro ainda. Aí, no final das contas, para mim ficou mais caro do que se eu tivesse comprado na Amazon Brasil. E na Amazon Brasil está saindo ali 1100 e pouco, né? O Mi 8 Lite. Então ficou mais caro eu ter importado, né? Então se você for comprar celular da China, fique esperto que eles estão jogando aí, né? Essa taxa aí para 150 e está vindo aí essa tributação de 377, o que acaba não compensando para muitos celulares, tá? Beleza? Então vamos ficar esperto aí agora para poder importar celular da China, tá? Pessoal, agora eu vou dar dois recados para vocês. O primeiro, falando do meu Instagram, arroba InovaLeo, se você ainda não me segue lá, me segue que vai rolar um mega sorteio, ó, de um roteador Mi Router 3 da Xiaomi, de uma TV Box, é a Miku KM8, e de uma mini câmera que é a SQ13, tá? Vai rolar então um mega sorteio, vão ser três ganhadores, lá no Instagram, me segue lá, arroba InovaLeo. Lembrando que eu não faço mais sorteios aqui pelo YouTube, porque o YouTube, recentemente, ele cortou totalmente qualquer possibilidade de fazer sorteio por aqui. Até esses youtubers grandes, né, começaram a receber aí e-mails e avisos pedindo até para tirar do ar os vídeos de sorteio que eles já tinham, né? Então, agora os sorteios estão saindo apenas lá no Instagram. E, acesse a minha planilha de cupons de desconto, se você ainda não acessa, você está perdendo tempo. Tem produtos lá, da Banggood, que com o cupom cai aí 40%, é normal e isso, tá? Um desconto de 30%, 40% com o cupom, tá? Então, se for comprar da Banggood, acesse a minha planilha e também a Amazon Brasil. Quando eu tenho uma promoção legal da Amazon Brasil, eu coloco lá na minha planilha que fica na descrição de todos os vídeos. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, fala aí nos comentários, tá? Fala aí também se você está com algum problema dentro do site de minhas importações. Valeu, obrigado e tchau!